No episódio anterior de GTA O que mais dá dinheiro é o banco que fica aqui na cidade, certo? Só que esse banco aqui, os polícias ficam muito em cima O que a gente pode fazer é o seguinte Vou eu e mais um lá no banco, lá no norte Banco lá de Paletobay, tá ligado? Se a gente fizer o roubar banco certinho, vai dar uns... Acho que dá uns 300 mil, não dá não, ô... Ô, Jefinho, dá uns 300 mil pra todo mundo Aí vai ter que dividir, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar a máscara de todo mundo E a gente se encontra aqui, fechou? Então, recebeu uma ligação do libélula aqui meio estranha, mano Serão, mano? Ele me ligou, perguntou se ia estar todo mundo lá, se ia estar todo mundo armado Fez umas perguntas meio estranhas, mano Mas sério, mano? Ele falou... Ele sabe que é o pior, ô... Eu vi o libélula lá na frente da delegacia, velho Vem aqui pro esconderijo, a gente troca ideia aqui Eu já tô com a máscara Caralho, tá muito estranho isso aí, mano Ligue pro Jefinho, mano O Jefinho e o libélula sumiram do nada, velho Não, o libélula, eu fiz o Macau aqui no... Eu vou mutar aqui, eu deixo o rádio aberto Deixa o rádio ligado Não, eu vou... Então, eu vou colocar... Ó, coloca... Posiciona o carro Atrás daquela caçamba, tá vendo? Bem de frente pro teu portão ali Aqui? Posiciona aí Na tua, na tua direita agora Ô, Jefinho Ô, Jefinho, Jefinho Liga o rádio aí, mané A gente tá conversando por lá porque deu uma merda, mano Abre o rádio aí A gente tá desconfiado aí do libélula, mané Por quê? Eu só suspeitei do jeito que ele falou Eu vou colocar ele na carro aí, a gente combina Eu tô aqui em cima do prédio, eu quero ver se ele vai vir aqui Ele me cobrou também um dinheiro, não sei o quê e tal Do nada ele já colocou arma na sua cabeça, velho? É, não, mas ele não era uma pessoa até agora, não, mano Libélula é o cara que a gente viu Mas do jeito que ele falou lá, eu fiquei meio desconfiado, tá ligado? É... Ele perguntou se a gente já todo mundo tá junto aqui Se a gente já tá todo mundo armado Eu fiz uma pergunta meio estranha Eu vou colocar o libélula na carro Ninguém fala nada Todo mundo acha normal E vamos marcar um encontro pra ele aqui Demorou Você vai colocar ele aqui na carro Então agora a gente continua falando como se o plano tivesse correto A gente vai ficar aqui no carro, hein Tá, vou adicionar ele aqui É... Aí, ô, libélula, tamo aqui te esperando, mano Olha onde vocês estão Tamo no esconderijo, porra Na minha casa Mas tem que ser na casa dele mesmo, né? Não, a gente já tá do lado de fora no carro te esperando, querido Tá todo mundo aqui já, já tamo tudo armado Tá tudo no esquema aqui Tá, já tá chegando aí Calma aí que já tá chegando Tá de boa, libélula? Conseguiu fazer tudo que você precisava? Não tudo, 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 mas eu tô... Vai dar pra resolver o que eu preciso Ô, libélula Tinha que passar no hospital rapidão Tu tem arma aí? Tô bem armado, por sinal Então, jovem Demorou Se tem uma coisa que tem aqui comigo é arma Vocês pegaram a máscara? Já não, né? Eu já, já tô de chapéuzinho aqui, ok E tu, libélula? Eu tô, tipo... Tu não meteu a máscara não, né, libélula? Não, eu tô, eu tô sim Ninguém vai me reconhecer É... Eita, e a polícia aqui ou o ronito? Não, não, a gente deve ser ambulância Aqui tem um hospital perto Ah, a delegacia tá ali perto também Fica tranquilo Ô, libélula, traz umas armas aí pra mim, mané Vou levar uma pistola de choque pra você Tá bom já, mano Porque eu tô sem arma nenhuma aqui, tio Tô só com, né? Uma dose, tá boa? Pode ser, pode ser Sem lente, mano Mano, eu tô achando estranha essa sirene aí, mano Tá estranha, mano Parece que a sirene tá parada aqui na ponte Eu também, mano Eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Tô nido É, a gente não tem nada A gente não tem nada de legal, mano A coisa eu desenrolo aí Se pararem a gente por agora Mas depois... Aquele dinheiro tá na casa do ronito ainda, senhor? Aquele dinheiro Não, não é Caralho, Bela Não para de contar a prova do dinheiro Vem pra cá, ô, seu fudido Tô te estranhando, mano Tô aparecendo o Joaninha, pô Que porra de pergunta é essa? Joaninha, senhor Não sei nem quem é ele Então vem logo pra cá, caralho Tá tirando Pô, você tá aparecendo de dinheiro, ô Libelo, lá? É mineiro, caralho? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Cheguei, tô aqui Vem pro carro, vem pro carro É, Libelo, ó Ô, louco, velho Mas não era pra ir de moto? Não, vem pro carro, Libelo, lá, porra Não, monta todo mundo no carro Monta todo mundo no carro Eu peguei esse carro gigante aqui Tô dando mó pala Vem aqui, ó Do meu lado aqui, ó Tem lugar aqui, ó Do outro lado Ô, Libelo, que arma que tu tá aí pra mim? Que cê falou que ia descolar Ah, 12 Cadê? Manda ela aí Beleza, espera aí Tinha equipar aqui a arma Ô, eu acabei de chamar o... Acabei de receber o chamado da polícia pra cá, mané Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, vamos meter o pé Vem, 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 vem Você tá aqui no carro, vem, vem Vai, Libelo, entra aí, entra aí Onde você encontra a gente? Onde você encontra a gente, ô Eu tô aqui na frente, tô aqui na frente Mas você vai como? Você tem como ir daí? Eu tenho moto, eu tenho moto, tenho moto Onde a gente vai? Dá cal aí, dá cal Nossa, tive uma ideia Vamos na favela, mané Vambora, vambora, vambora Caralho, alguém mandou chamar Pro presidividade suspeita aqui por perto, mané Tinha alguém lá por perto, mané Tinha algum cagueto aí no bagulho Puta, eu... Ah, cheguei na rota aqui Mas não achei a favela Não, não, é na direita da rota Não é favela, não É um ferro velho na direita da rota Tá no clube de moto aqui, ô Tô no clube de moto, da Goberto Aí, mané Fiz uma chamada só não Muito estranho isso aí, mané A chamada veio exatamente Da onde o Libelo lá tava Aí, tem uma ideia, tem uma ideia Vamos pegar esse maluco agora Na moral da Goberto Eu não queria falar perto dos caras Não, mas esse maluco Tá muito parecido com o Joaninha, velho Então Vamos acabar com essa porra Ele perguntou do dinheiro lá na tua casa Não sei o que Vamos acabar com essa porra Vamos acabar com essa porra agora Vamos ou não vamos Eu vou... Pera aí, eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Ver se eu descobro alguma coisa Liga aí, liga aí, liga aí Pra gente fazer qualquer coisa Tá, eu vou lá Aí, rapaziada Tô aqui na cal, ó É o seguinte Clube de moto É, aqui é um clube de moto Mas esse clube aqui tá meio fodido Eu quero abrir um novo melhor, entendeu? Mas vamos aí, ó Pelo menos aqui a gente consegue conversar Porque o chamado da polícia aí Foi muito estranho É, rapaziada É o seguinte Deixa eu falar com vocês rápido Se pá, esse Libello aí É um maluco que já traiu Eu e o Jeffinho, entendeu? Eu e o Jeffinho não E o da Goberto Então fica de boa Não reage Se prepara que o bagulho Vai ficar louco aqui, demorou? O da Goberto tá numa chamada Com o maluco lá no celular Numa ligação A gente consegue descolar, entendeu? Beleza Tem uns caras estranhos na porta ali, mano Tem uns caras estranhos na porta ali Quem que é? Eita Tá acontecendo ali, vamos aí Vai, mano O Libello tá com alguém lá na frente lá Vamos chamar ele pra cá Vamos chamar ele pra cá Vamos chamar ele pra cá Pra gente terminar de resolver os bagulhos aqui Vamos Aí, Libello, cala aí A gente vai ter que ter uma mudança de plano aí Porque deu alguma merda, velho Tinha um meliante aqui na porta Olhando pra gente ali do outro lado Vamos, vamos dentro do motoclube Vamos dentro do motoclube lá Vai tranquilo Mas aí, tem que utilizar essa porra já, mano Já tá de tarde, porra O que você veio com as tuas armas? É, a 12 tá comigo Eu não tô com ela, não Só peguei a pistola e a 12 Oxi Pega lá essa porra então, mano Pega lá essa porra Toda hora é um bagulho, mano Cês tão muito desorganizado, velho Nós é bandido profissional nessa porra, não é? Então, mano Só que eu tô preocupado com essa porra aí, o Dagoberto Essa parada tá muito estranha, tio Ô, ô, Dagoberto Vamos lá Ele parece pra caralho com o Joaninha Ele tem a voz do Joaninha Ele botou no nosso cútil já uma vez Ele é meu parceiro, porra Não pode chegar aí e fazer alguma coisa com o maluco Se o maluco não fez nada, tá ligado? Vamos continuar Não, vamos continuar o plano Qualquer desígnio que ele der, a gente passa ele Vamos continuar o plano Vamos chamar o Uber Vamos sequestrar ele Vamos levar ele lá pro bolo A gente ia passar a verá agora Mas não vai pegar a porra do Uber? Vai, tem que chamar o Uber É uma mecânica aí Porra, você fica de capacete aí Não dá na cara não Porra, essa aqui A corda dele presa Opa, irmão A gente pode te ajudar com alguma coisa aí? O que que tá acontecendo? Tu prendeu teu guincho em algum lugar aí, mano Oi? Tu prendeu teu guincho em algum lugar Vai, desce da porra do carro Vai, 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 vai Calma, calma, calma Desce aí, Miguel Vai lá pra dentro Vai lá pra dentro Vai, vai, vai Entra no carro Entra no carro Vem, no carro preto Vem, 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 vem Você, você também Acabei de te botar o chamado da polícia aqui Acabei de te botar o chamado da polícia aqui no motoclube Mete o pé Pega ele e mete o pé Vem, vai, entra no carro Entra no carro Entra no carro Vai, vai, vai Entra no carro Entra no carro Entra no carro O que que vocês vão fazer comigo? Vai, Jeffinho Jeffinho, pode ir atrás aí, Jeffinho Vamos Vai na frente, vai na frente Vai na frente Vou no rádio Liga o rádio Liga o rádio Terceiro, cala a boca, porra Ô, meu irmãozinho A gente vai começar a te amordaçar Se você ficar falando merda aqui, hein Porque aí, tipo Ô, a gente vai ter que meter a mão na tua cara Fica caladinho aí, irmão Mete o pessoal nele aí, Thiago Mete o pessoal nele, pô Qual que é o banco? Não é em Paleto lá, não? É, o último banco lá em cima Ah, então acho que é Paleto lá Mas enfim, tudo bem A gente tem que contar lá então É Paleto, é Paleto, é Paleto Eu tenho que contar pra vocês uma coisa Posso contar? Meu amigo Vai, fala pra ele contar aí Vai, vai, vai Conta aí, cara Eu tenho licantropia Às vezes eu tenho que ficar imitando os animais Tem que ir Ai, meu Licantropia Eu fico imitando animal Que animal tu gosta de imitar? Ô, a foca aqui, ó Tu vai começar a imitar um viado Já, já Quando eu enfiar a porra da minha pistola no teu cu Eita porra É isso, véi Caralho, meu irmão Fica aí na moral, filho Um quilômetro, um quilômetro Tô chegando a gabinha Eu vou desligar o rádio aqui Agora eu não sei, Ronito Se é o nosso direito aqui já Ou se é o outro ali É isso aqui, é isso aqui Comércio, comércio fora do rádio aí agora, mano Se fizer o chão possível Aí, chegamos Tamo no esquema aqui Vamos ver o plano Armar o plano de fuga aqui, mano Esse banco aqui tem uma saída só, certo? Isso, só o da frente aí Caralho, esse cara vai assaltar o banco Pega o refém aí, mano Vem, vem, vem Desce do carro aí, seu fudido Desce do carro, seu fudido Vai, vamos lá pra dentro branco Vamos lá pra dentro branco Ô, Jefinho Leva esse maluco lá pra dentro Eu vou pegar o carro e deixar mais no esquema aqui Vai, entra aí dentro Tá liberado pra começar o assalto? Vai, faz assalto aí Faz assalto aí Ô, ô, senhor, senhor Faz favor Não era o melhor ficar lá do outro lado Dando cobertura se alguém chegar? Não, você vai ficar aqui, cara Inicia lá, inicia lá, inicia lá, chefe Ih, não há policiais suficientes online Não há policiais suficientes online Chama, alguém chamar a polícia aí Fala que a gente tá com... Pera aí, deixa que eu chamo Pô, Jefinho Meu bagulho aqui tá mal pra frente Eu não sei se tá falando pros caras que fudeu Ah, a moto tá aqui, ó A moto tá aqui, a moto empurra Já avisei que vai dar merda aí Que parada, rapaz Que que tá pegando a porra da moto? Deixa a porra da moto aqui, caralho Fudeu a moto, porra Arruma essa moto aí, mano Ô, coronel Ele antes ali tava passando fome E ele tá caído Coronel Tô na perra Tô falando com a polícia aqui, caralho O refém vai morrer, coronel Foda-se Ô, pessoal Oi Eu acho que deu um probleminha na porta do banco ali O que que vocês fizeram aqui? O motorista aí, mano Que estacionou o carro aqui Ah, vocês estão de sacana Ah, não acredito Não acredito Mano, foi deixar o Juanito Quanto a forma mais pra frente ali Ó, o Juanito Ô, tira esse carro daí, mano Cê é burro Vai que vai dar, vai que vai dar Espera aí, espera aí Agora eu consigo, espera aí É só tirar o carro daí, mano Vai carro pra frente, mano Boa, boa, boa Resolvido, resolvido Boa Caralho, só tem dabiloide, mano Entra lá pra... Eu chamei a polícia Porra de um banco Eu tô roubando uma porra de um banco Com o Jardim da Empada Aí, ó O Jefinho conseguiu arrombar o cofre, hein Pelo que eu entendi Tentei abrir aqui o cofre Que o sinal foi pra polícia Mas não tem grana aqui, mano Não, mas tem que ficar até acabar o tempo, porra Esse cofre tá vazio, mano Para de bater na porra do refém, Olibel Você é burro, mano Caralho, faz sua porra direto, caralho Tu taca a porra da arma de choque na mão e não foi tu, não Foi o Mickey, né Ó, é que o maluco não tava obedecendo a gente aí, porra Tive que dar um choque porque o maluco não tava obedecendo a gente, porra Para de discutir, você pode discutir Não, não vai ficar lá fora, não Libela, fica aqui dentro, porra Os caras vão pegar nós aí, não vacila, não Fica com a perninha junta mesmo aí apertado pra mijar, ó Seu fodido Você tá de mordaça, você tá falando ainda, ô seu merda Eu tirei Então deixa eu recolocar essa porra aqui Caralho Caralho do Agobinho Caralho, tirou a porra do caralho Foda-se, mano, deixa esse fodido aí A hora que a polícia chegar aí, a gente fala que a gente tá com outro refém Caralho Caralho, nunca vi um refém tão chato, mané Vai tomar no cu, mano Na moral, na moral, ele mandou a real, mano Ele já roubou um banco, tá sendo bem melhor que nós Ô, fudeu aqui, ô seu porro Eu sabia que essa porra era o Joaninha 2, mané Eu sabia que essa porra era o Joaninha 2 Vamo, mano, eu consigo fazer... Foi só um tapinha na cara Aí, aí Manda meter o pé, já deu merda essa porra, mano Caralho, é só os deviloides aqui O Joaninha... Coronel... Aí, Joaninha, seu fodido A sua hora chegou, seu arrombado Não sou o Joaninha Falei pra você Eu confio nesse Joaninha aí, não Tu é o Joaninha sim, pô Tô... Sabia, velho O tempo inteiro perguntando os bagulhos Ô, Dagoba Ô, Dagoba Seguinte, esse banco aqui já deu uma merda do caralho Então, deixa eu terminar esse roubo que a gente pode fazer o seguinte Ir lá no banco do centro da cidade que tá sendo roubado Tá, tá, o Jeffinho tá roubando lá essa porra Falta quanto tempo aí, Jeff? 500 Então, e o banco da praça acabou de ser roubado A gente consegue finalizar essa porra E ir lá pegar o maluco do banco lá E pegar a grana que eles roubarem do banco do centro Eita, porra Eita, que explosão que faz O que foi isso aí, irmão? Se prepara aí, se prepara aí, se prepara aí, mano Ô, Libela, volta pra lá, pô Falei que depois a gente conversa, mano Ô, saindo daqui dá pra pegar o outro banco, hein, mano É isso que eu tava falando, mano Vamo pegar o banco da praça Matar os caras que roubaram lá E pegar a grana deles, porra É aquele grandão, é aquele que fica lá no centro do bagulho, não é? Ou não? Não sei, mano Peraí, você é barulho de helicóptero? Faz... Cala a boca, cala a boca Caralho, moleque, mandaram um helicóptero aqui pra nós Cuidado que não tem mais refém agora, hein Eles vão chegar atirando Não, eles não sabem, eles não sabem, porra Tem o Joaninha, tem o Joaninha, porra É um PM, é um PM de refém aqui Vai, 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 sai daí, seu fudido Sai daí, seu fudido Vem pra cá Vai, Luba, lá Você é refém, mano Você é refém Vai um pouquinho mais pra frente ali Fica perto da porta e piscada saber que você é refém Cuidado, cuidado Fica ali, fica parado na porta Fica parado na porta Se se mexer, a gente vai te matar, seu fudido Parou, polícia, parou, polícia Mostra que tu é parceiro Tira as armas do Joaninha Já tirei, já tirei Ele tá algemado, ele tá algemado Polícia, polícia, é o seguinte, ó Esse aí é o refém Calma, calma, deixa que eu converso Joaninha, pra dentro Joaninha, pra dentro Pra dentro, pra dentro, pra dentro Vem pra dentro, arrombado Refém, vem pra dentro Refém, vem pra dentro Refém, vem pra dentro Vamos lá, vamos lá, senhor Olha só, o negociador Não, não, eu não vou ser o negociador O negociador já está chegando Eu peço paciência O banco está cercado Tá ok? Então sem gracinha Sem nada de surpresa Não, não Aqui sem nada de gracinha Aqui quem manda essa regra sou eu, cara Quem manda na porta da regra aqui sou eu A gente tem a porta de um refém Então mete o pé, pô Então não quero falar contigo, não Então mete o pé, pô Sai, polícia Sai, polícia Sai daí, polícia Sai daí, sai daí Sai, sai, sai a distância Tu não é o negociador A distância dessa porra, caralho Aí, tá rolando mais um rouba banco no deserto, hein, mano Qual que é esse deserto? Alguém sabe qual que é? Aí, volta quanto tempo aí, ô... Hoje é fim 225 Dá tempo de pegar os dois Dá tempo de ir na praça E lá ainda vai faltar 500 Quando a gente chegar lá, a gente rouba tudo lá E depois a gente vai nesse outro aí do deserto Parou, parou Afastou, polícia Afastou Um policial só Isso, chegou, chegou Chefe, chegou Vem negociar com o cara aqui Não passa da porta Não passa da porta Fica aí na porta Toda minha jurisdição Não vou passar da porta também Que eu sou da minha segurança Ok, ok A parada é o seguinte A gente tá com o refém aqui A gente só quer... Chefe, 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 chefe Tem mais um policial atrás da... Atrás da placa do banco ali Eu tô vendo Aí, eu falei que queria um policial só Tá de sacanagem, pô Eu vou mandar real pros fãs Eu vou mandar real Eu sou meu pesquisador Estou sozinho aqui Então... Quem que é aquele cara ali atrás da placa ali? Que porra é essa? Calma, 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 gente Vou passar no rádio aqui Vou tá falando, ô, Popom Pelo amor de Deus, Popom Tira todo mundo de guerra daqui do banco Aqui, ó Tem o nosso refém aqui, ó Chega aqui, refém Qual que é o seu nome, filho? O nome de Cheguinho, amigão Não, não, não vai pra fora, não Volta, 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 refém Volta, refém Dá pra... Aí, parou, parou aí A parada é o seguinte A gente vai roubar o banco A gente tá com o nosso veículo de fuga aqui já A gente só quer sair do banco em segurança Se sair do banco em segurança A gente vai deixar o refém na estrada No meio do caminho, só em só Tá, nós podemos fazer o seguinte, não Vocês me devolvem o refém Eu lipo, deixa eu sair com segurança Não, você acha que tem mongoloide aqui, porra? Tua palavra não vale nada pra mim, filho Eu quero a garantia Eu vou ter a garantia De que a gente vai sair daqui com segurança Eu vou liberar o refém Ô chefe, ô chefe É o seguinte Chefe Tem um PM na rua Atrás de uma viatura Tem um PM atrás da placa do banco Os caras tão em três aqui Pô, o que a gente combinou? Tu tá de sacanagem, meu querido? Qual que é teu nome? Oficial One Tudo bem? Vou falar uma coisa do senhor Oficial One Oficial One O senhor tá de sacanagem? Qual que foi o primeiro pedido que eu fiz pro senhor? Eu acabei de falar O senhor mesmo ouviu Eu deixei o rádio aberto Meu copom Pra eles tomarem distância do Perim Ok E por que eles não tomaram ainda? Eles estão tomando Pode ficar tranquilo Eles estão tomando agora A gente precisa terminar um negocinho aqui antes Quanto tempo falta pra gente terminar aí? A gente já pode ir embora A gente já pode ir embora Então tá A gente quer meter o pé já Agora Nesse exato momento A gente quer meter o pé E a gente não quer ver Um é um policial armado Se tiver um policial armado Vai ter troca de bala aqui O senhor vai se ferir Talvez eu vá me ferir também Mas vai sair muita gente morta aqui Não vai ser só do meu lado não Exatamente Só um último pedido aí Se tiver algum helicóptero seguido da gente O refém morre da mesma forma Entendido? Tá certo A gente quer sair limpo Não quero ninguém atrás da gente Ô chefe Vou sair primeiro então E vem refém Vem refém Negociador Se afasta um pouco Por gentileza aí Todo mundo devagar Todo mundo devagar Devagar Devagarzinho Não entra Não entra refém Não entra refém Devagarzinho Entra aí Entra no carro Entra no carro Alguém 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 Não escuta Não escuta Pode vir pelo caminho que a gente chegou Pode vir pelo caminho que a gente chegou Vou indo na frente pra ver se tá tudo livre Você tá indo muito rápido Ô Não vou indo na frente pra ver se tá tudo livre Qualquer coisa me chama que eu volto aí Ô Tiaguinho Fala tua Nós vamos fazer o seguinte Você tá limpo Você não tem nada Você tá limpo Certo? Tô limpo Tô sem arma Tô sem arma A gente vai largar você no meio do caminho Você vai se fazer de refém Vai pro UDP Em nenhum momento você vai falar que você tava com a gente Você inventa a história De que você tava lá sacando dinheiro no banco E a gente pegou Pode deixar Eles precisam pra parar de buscar a gente Mano Senão eles vão atrás do refém Entendi E aí o Jefferson dá pra pegar tudo mano De boa? Deu, deu, deu Tem grana pra caralho Mas é A gente precisava finalizar os outros bancos também Mano A gente podia descolar o dobro de dinheiro Não A gente fez merda demais nisso aqui mano Vamos por vez Vamos com calma Vamos vai Mano Eu falei que libelo aí Não dá pra ter confiado dele não Libelo no caralho Eu falei que essa porra tava suspeita da goba Falei moleque Eu não tenho sorte não mané Eu só arrumo o cuzão velho Tu tem que abrir o olho aí de quem que é teu aliado Não dá pra confiar em qualquer um não mano Tamo aqui no hangar aqui Tu quer ir no teu carro? Eu vou no meu carro, vou no meu carro Senão os caras vão O carro tá marcado Tá marcado essa porra? Então pera, então pera Espera aí Eu vou ter que dar fim nessa porra desse carro aqui mané Deixa eu explodir Deixa que eu dou, deixa que eu dou Deixa que eu dou Eu vou levar pro desmanche Deixa que eu dou Você consegue? Você consegue dar fim nessa porra aí? Tranquilo, tranquilo Então vamos, vamos da goba Vamos da goba Me dá essa carona aí moleque Polícia, polícia, polícia Vai, 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 vai Entra rápido, entra rápido Entra, entra, vai, vai Ah mano, vai rápido Bom, tá no rádio ainda da goberto Tamo aqui, tamo aqui Ô da goba, ô da goba, ô da goba A gente deixou o carro cheio de dinheiro na mão do jefinho mané Desliga o rádio aí Não, mas eu tô confiado A gente sabe onde encontrar ele Ele é, ele é Não vai fazer né Espero que não, espero que não Mas tudo bem Cadê você, cadê você? Tô aqui dentro, vou tirar o máximo Deixa eu trocar de roupa aqui também mané Tu tá armado, tu tá armado? Tô sim, tô sim da gobinha Passa a arma pra mim, passa a arma pra mim Se caso pararem a gente, eu sou policial Não dá nada pra estar armado Eu ainda tô decepcionado por libelo Porra mano, mas aí, aí Na moral velho Eu e você tamo no corre junto Você tá ligado? Que faz tempo você tá ligado? Que sempre tem um fodido velho Cadê o jefinho? Mede jefinho na chamada aí mané Tô aqui filho, vambora E aí jefinho, tu que tá fazendo? Com a grana? Ainda tô despistando Acabou de passar a polícia do meu lado Tu tá com o carro roubado mané Larga essa porra desse carro aí logo porra Larga Pode ser porra Larga no desmanche lá Tu tem que largar o carro Tem que trocar de roupa Onde a gente marca? Onde a gente marca pra se encontrar? Pode ser lá na casa Lá na casa? No esgotinho? Sim, sim Fechou então Já tô até marcando esgotinho aqui Marca aí, marca aí, marca aí